Obrigado a equipe Camarões e toda a nossa equipe Vamos então fazer a entrega das medalhas Ei! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Foda! A vida que eu sou, a vida é a vida, a vida! Passa, passa, passa! Vai assim, vai assim! Olha ele aí, olha ele aí! Olha ele aí, meu cara! Olha ele aí! Ah, esse cara vai cair Ah, vamo aqui O que é isso? Só para aqui A gente tá A gente tá Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Pega ele Aê, Tatiá. Aê! Tira lá, tira lá. Tira lá, tira lá. Vem cá, André. André. Vem cá, André. Vem cá, André. André. Tira lá, André. Vai lá, André. Ô, Gassim. Vai, Gassim. Vai, Gassim. Acabou, tem mais aí. Vem cá, André. Ô, Grelha, boiola! Vai pra cá, André. O que é isso?